Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais de Di. Hoje vou ensinar a fazer um cardigan em crochê muito fácil. Para este cardigan vou utilizar uma lã fina e umas agulhas número 3,5. Já fiz 112 correntinhas. Agora vamos levantar 1,2,3 e na 4ª correntinha pela alcinha de fora vamos fazer ponto alto. Laçada, na correntinha a seguir pela alcinha de fora vamos fazer ponto alto. E vamos fazer 107 pontos altos. Apanhando sempre a alcinha de fora. Eu quando terminar os meus 107 pontos altos eu já volto. Já terminei os meus 107 pontos altos. Para fazerem este trabalho tem sempre que ser com números impares. Sempre com números impares. Este tamanho é para um tamanho ML. Se quiserem fazer maior é só aumentarem o número de pontos altos. Se quiserem fazer menor é diminuir. Mas nunca esquecendo que tem que ser sempre números impares. Vamos então continuar o trabalho. Vamos levantar aqui 3 correntinhas. 1,2,3 e vamos fazer agora. Dar uma laçada e apanhando aqui por trás fazer um ponto alto em relevo. Metemos a agulha aqui por trás deste primeiro ponto alto nesta posição. Vamos lá atrás buscar a lã e fazemos um ponto alto. A seguir fazemos um ponto alto normal por cima do ponto alto de baixo. A seguir dar uma laçada, meter a agulha nesta posição, vir aqui por baixo do ponto alto e vamos fazer um ponto alto. A seguir um ponto alto por cima do ponto alto. Ponto alto simples. A seguir um ponto alto simples e vamos fazendo assim até ao fim. Eu quando chegar aqui ao final da carreira eu já volto. Estou a chegar aqui ao final da carreira. Neste momento estamos a fazer a barra do casaco. Eu há bocado quando lhes disse para fazerem números ímpares é pelo seguinte. Porque quando começamos aqui, temos aqui as 3 correntinhas e a seguir um ponto alto em relevo. E quando acabarmos agora a carreira fazemos da mesma maneira. Vamos terminar com um ponto alto em relevo e 3 correntinhas. É por isso que se faz com números ímpares. Este é o último ponto alto em relevo. E agora vamos aqui ao meio. das 3 correntinhas que temos aqui. E fazemos 1 ponto alto. Pronto. Agora levantamos 1, 2, 3 correntinhas. Pelo lado direito, esta barra é feita desta maneira. Pelo lado direito ponto alto em relevo apanha-se o ponto alto que está pela frente. Do lado direito, do lado avesso, vamos apanhar o ponto de trás, já levantei 3 correntinhas, laçada, vamos meter a agulha aqui pela frente, e vamos apanhar a lã aqui pela parte de trás, e vamos fazer um ponto alto. Agora vamos fazer um ponto alto sozinho, por cima do ponto alto, vamos dar uma laçada, vamos meter a agulha aqui pela frente, bem assim, e vamos apanhar lá atrás a lã e fazer um ponto alto. que é para os pontos altos em relevo ficarem alinhados, e os pontos altos sozinhos ficarem alinhados, e os pontos altos sozinhos ficam sozinhos, portanto é desta maneira. Eu vou explicar mais uma vez, agora vamos fazer um ponto alto sozinho, laçada, meter a agulha aqui pela frente, e apanhar lá atrás, e fazer um ponto alto, portanto já sabem, pelo lado direito, pelo lado direito, apanhar o ponto alto pela frente, apanhar o ponto alto assim, desta maneira, pela frente, pelo lado avesso, apanhar o ponto alto, para fazer em relevo, por trás, portanto aqui está o ponto alto sozinho, e assim, pronto. Eu agora vou fazer sete voltas completas, sete carreiras, e quando acabar as minhas sete carreiras de ponto alto, em relevo, que é a barra do casaco, eu já volto. Já terminei as sete carreiras da barra do casaco, se quiserem fazer a barra maior, fazem mais carreirinhas, mais umas duas ou três, se quiserem fazer mais pequeno, fazem menos, pronto. Eu fiz com sete, esta barra, isto é a parte de trás do casaco, as barras para as partes da frente e para as mangas, são iguais, com as mesmas medidas, sete carreiras. Agora vamos fazer, começar o casaco. Isto é do lado avesso, levantamos aqui três correntinhas, uma, duas, três, viramos o trabalho, e vamos fazer pontos altos, mas apanhando, aqui, esta alcinha de trás. Laçada. Não apanham assim, como faz o ponto alto, as duas alcinhas, apanham, e não apanham da frente, apanham atrás, e fazem ponto alto. Laçada, apanham, apanham a alcinha de trás, Laçada, apanham a alcinha de trás, e vão sempre fazendo assim. Eu, quando chegar ao final, eu já volto, que é para lhes dizer como é que se faz do lado do avesso, do lado direito, é assim. E depois, já é assim, como se faz do lado do avesso. Eu já volto. Então, estamos a chegar aqui, ao final dos pontos altos, do lado do direito. Agora vamos aqui à correntinha, e no meio da correntinha, apanhamos ali, e fazemos outro ponto alto. Sempre que chegarem ao final, tem sempre que apanhar o meio da correntinha. Agora levantamos, uma, duas, três correntinhas. Façam as correntinhas frouxinhas, que é para depois ser mais fácil de apanhar ali. Agora vira o trabalho pelo lado do avesso, e pelo lado do avesso, vamos fazendo a mesma coisa. Apanhar, fazer ponto alto, apanhar a alcinha de trás. É sempre igual, do lado direito e do lado do avesso. Quando chegarem ao final, levantam as três correntinhas e continuam o trabalho. Eu agora vou acabar as costas do cardigan, e já volto para lhes dar as medidas em centímetros. Portanto, já que terminei, as costas do cardigan, a barra tem seis centímetros e meio. Os pontos altos têm cinquenta e dois centímetros. O total tem cinquenta e oito e meio. A largura tem cinquenta centímetros. Já tenho as frentes do casaco também já prontas. Começam as frentes com trinta e sete pontos altos. Já sabem que a altura da barra é a mesma das costas, seis e meio. E a altura dos pontos altos também, e a altura total, são também cinquenta e oito centímetros e meio. A largura das frentes são dezessete centímetros e meio. Fica este espaço aqui no meio, porque depois vamos fazer uma barra de sete centímetros e meio, mais ou menos, em ponto alto em relevo, aqui no meio. Agora já volto para lhes ensinar a fazer as mangas. Já tenho a barra da manga feita. Agora vamos fazer os aumentos. Começamos já aqui na primeira carreira com os aumentos. Levantamos aqui três correntinhas. Vamos fazer aqui no mesmo sítio, neste buraco, no mesmo sítio. Das três correntinhas, vamos fazer dentro um ponto alto. E agora vamos fazendo os pontos altos, como eu ensinei. Apanhando a parte de trás, da alcinha. E quando chegar ali ao final, eu já volto. Estou a chegar aqui ao final da primeira carreira da manga. Esta primeira carreira faz-se logo os primeiros aumentos. Portanto, chegamos aqui ao final, vamos aqui às três correntinhas, aqui do lado. Fazemos um ponto alto. E dentro do mesmo buraco, fazemos outro ponto alto. Fizemos dois pontos altos, logo aqui no mesmo buraco. Vamos terminar com dois pontos altos no mesmo buraco. Vamos fazer a primeira carreira de aumentos. Agora, vamos fazer uma, duas, três. Vamos fazer da mesma maneira, apanhando a alcinha de trás. Vamos fazer duas carreiras completas de pontos altos, sem aumentos. Vamos fazer uma e outra. Quando fizer as duas carreiras, eu já volto. Estou a chegar aqui ao final das duas carreiras, uma, duas, sem aumentos. Agora, chegamos aqui, metemos aqui no meio desta correntinha, fazemos um ponto alto. Há três correntinhas, metemos no meio destas três correntinhas, fazemos um ponto alto. Vamos levantar uma, duas, três correntinhas. E agora, vamos fazer dois pontos altos. Esta correntinha já é um ponto alto. Vamos fazer um ponto alto dentro do mesmo buraco. Fazer outro aumento, que esta carreira já é a carreira dos aumentos. Eu, quando iniciei o primeiro aumento, comecei aqui no lado direito e acabei no lado direito. Aqui, não tem problema, começamos os aumentos aqui do lado do avesso. O essencial é fazerem uma carreira de aumentos, duas sem aumentos. Uma de aumentos, duas sem aumentos. E agora vou fazer até ao final e já volto. Que é para verem novamente como é que se faz o aumento ali no final. Portanto, estou a chegar aqui à carreira dos aumentos. Agora, chegamos aqui, vamos novamente apanhar ali no meio das três correntinhas, fazer um ponto alto. E vamos fazer outro ponto alto dentro do mesmo buraco. E terminamos assim, outra carreira de aumentos. Agora, vamos fazendo duas carreiras sem aumentos e uma com aumento. Eu, quando terminar a manga, eu já volto para lhes dar a medida da altura da manga em centímetros. E para ensinar a fazer a montagem, a costurar o cardigan. Já terminei a manga do cardigan. Esta manga tem, da altura, 39,5 centímetros. Mas, se tiverem um braço mais comprido, fazem mais voltas. Se tiverem menos, fazem menos voltas. Eu agora vou ensinar a cozer as partes da frente do cardigan. Já cozi uma parte da frente do cardigan e uma manga. Agora, eu vou ensinar a cozer a outra parte. Quando puserem esta parte, portanto, põem o lado direito com o lado direito. Esta parte do avesso fica da parte de fora. Agora, medem dali até aqui, quando sentem interção, que é para ficarem iguais daqui até aqui. Eu já medi e já pus ali um alfinete. Agora, eu vou ensinar a cozer. Chegam aqui. Esta pontinha, dão assim um nozinho, que é para ficar bem preso. E vão apanhar duas argolinhas deste lado e duas daquilo. Vão ver aqui duas argolinhas, mais duas argolinhas paralelas. Vamos sempre apanhando assim até ao final. É muito fácil. Não apertem muito. Apanhar duas argolinhas deste lado e duas argolinhas daquele. Eu agora vou fazendo assim, até cozer o ombro do cardigan. E quando chegar aqui ao final, eu já volto com esta parte terminada. Já acabei de cozer a parte de cima, o ombro do cardigan. Cozemos, chegamos ali ao fundo, rematamos, metemos a linha por dentro e ficou assim desta maneira. Ficou assim cozidinho. Desta maneira. Agora, vamos virar o trabalho, assim. Portanto, isto é a parte lateral, isto é a parte da frente. O que é que vamos agora fazer? Vamos cozer a manga. Pegam na manga, dividem a manga assim ao meio e põem um alfinete. Depois vêm aqui, juntam o alfinete aqui, esta parte que cozemos, juntam o alfinete aqui, para achar aqui o meio. Pronto, assim. Depois, vão pondo alfinetes, que é para isto ficar tudo certinho. Mais outro alfinete. Mais outro alfinete. E deste lado, fazem a mesma coisa. Portanto, a partir daqui, começam a pôr também alfinetes até ali ao final. E agora vamos cozer a parte de cima da manga. Vamos fazer o seguinte, já tenho aqui a linha, a linha enfiada numa agulha de tapeçaria. Vamos tirar o alfinete, que foi só para marcar. E vamos cozer assim. É da mesma maneira, como cozermos a parte de cima. Vamos dar aqui um nó. Vamos apanhar duas argolinhas de um lado e do outro. Duas daqui e duas dali. E vão cozendo assim, até ao final. Não esquecendo, depois de pôr aqui os alfinetes deste lado. Eu, quando chegar ao final, quando já tiver isto tudo cozido, eu já volto. Pronto, já acabei de cozer a parte de cima da manga. Agora, já cozemos esta parte. Agora vamos virar a manga, direito com direito. Vamos alinhar esta parte aqui de cima, onde cozemos. E vamos pôr alfinetes da seguinte maneira. Têm que pôr estes pontos altos, a coincidir com estes pontos altos de baixo. Sempre assim. Pontos altos com pontos altos. E vão pôr alfinetes. Sempre assim. Têm que ficar sempre os pontos altos alinhados uns com os outros. Este com este, este com este, este com este. Agora vou ensinar, põe até ali, e agora vou ensinar como é que se coza a manga. Portanto, estou aqui, este ponto alto com este ponto alto. Vamos começar aqui debaixo do braço. Vamos fazer o seguinte. Vou dar aqui um nózinho, que é para ficar bem apertadinho. E vamos cozendo assim, da seguinte maneira. Vamos, vamos assim. Aqui vamos cozer diferente. Vamos enfiando ali, naquela parte, assim, assim. E vamos cozendo sempre assim, desta maneira. Até ao final. Quando chegarem aqui, cozendo também da mesma maneira. Cozendo assim e assim. Eu, quando tiver a minha manga cozida, eu já volto. Já acabei de cozer a manga. Agora vamos fazer nas partes laterais do casaco, que é a última coisa já a cozer. Vamos unir novamente, pontos altos com pontos altos, com alfinetes, para ficar tudo alinhado. Que é para quando ficar cozido, ficar assim, desta maneira. Os carreirinhos, os pontos altos, todas alinhadas. Agora vou ensinar a cozer. Pronto, tudo alinhadinho. Os pontos altos de cima com os de baixo. O de cima com o de baixo. Vou alinhando tudo com alfinetes. Aqui vamos fazer um ponto de costura. Aquilo ponto atrás. Assim, por estas beirinhas aqui. Mesmo à pontinha. Fazemos assim. Agora voltamos à agulha atrás. É o ponto de costura. Vamos aqui. E vamos enfiar a agulha ali naquela parte de trás. É o ponto que as máquinas fazem. Vamos fazendo, sempre alinhando o ponto alto com este, deste lado. Vamos cozendo assim, até ao final. Aqui é cozido da mesma maneira. Também com o pontinho atrás. Eu, quando acabar de cozer a minha parte lateral do casaco, eu já volto para ensinar a fazer o remato aqui da ponta do casaco. Já temos a parte de baixo, temos as mangas e agora vamos fazer o remato da parte da frente do casaco. Já terminei de cozer o casaco. Agora vamos fazer uma barra com 6,5 cm de pontos altos, mas daqui para ali. Aqui fizemos também com 6,5 cm, mas assim na vertical. Agora vamos fazer assim. Na horizontal, daqui para aqui e daqui para aqui. Vamos então começar. Vamos fazer também com a mesma altura desta. Vamos fazer o seguinte. Aqui nesta primeira correntinha que temos aqui na ponta, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. A seguir, dentro deste buraco aqui, vamos fazer um ponto alto. Esta linha já vai sendo arrematada. Já vamos, pondo aqui por baixo, vai sendo arrematada. Ali naquele intervalo, entre aquele buraco e este, vamos fazer outro ponto alto. Naquele ali, vamos fazer um ponto alto. E a seguir, novamente, aqui nesta argolinha que está entre este buraco e este, vamos fazer outro ponto alto. E vamos sempre caminhando assim. Quando chegarem aqui aos pontos altos, fazem a mesma coisa. Fazem um ponto alto aqui, fazem aqui um ponto alto e ali outro ponto alto. Um ponto alto, outro ponto alto. E vão sempre fazendo pontos altos até aqui ao pescoço. Eu, quando chegar aqui ao final, já lhe volto, que é para lhes ensinar como é que fazem depois aqui, nesta parte das costas. Já fiz o ponto alto por esta parte toda do casaco, parte da frente. Agora vamos fazer aqui pela parte das costas. Já cheguei aqui ao final. Vamos aqui fazer, onde nós cozemos aqui em cima nos ombros, vamos fazer nessa costura um ponto alto. E agora aqui na parte das costas, vamos fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Tem aqui pontos altos, sempre, aqui até ao final. Vamos fazer ponto alto em cima de ponto alto. Sempre até ao final. Eu, quando chegar aqui ao final, dos pontos altos em cima de ponto alto, eu, quando chegar aqui, já volto. Já fiz os pontos altos na parte das costas. Ponto alto sobre ponto alto. Agora vamos fazer a outra parte da frente. Já fiz aqui em cima da costura um ponto alto. Agora vamos fazer. Onde está o ponto alto, como fizemos no outro lado, fazemos um ponto alto. Onde está esta argolinha, entre um ponto alto e outro, fazemos aqui dentro, outro ponto alto. A seguir, temos um ponto alto assim, fazemos outro ponto alto. E vamos fazendo assim até ao final. Aqui está esta argolinha. Fazemos um ponto alto. Quando chegarem ali ao final da barra, fazem novamente um ponto alto aqui. Neste intervalo, fazem outro ponto alto, como fizeram no outro. E eu, quando chegar aqui, já volto, com os meus pontos altos feitos. Quando estou aqui a chegar ao final da última parte da frente. No início, começamos com três correntinhas. Aqui terminamos com um ponto alto. Agora, viramos o trabalho do lado do avesso. Nós, quando fizemos esta barra, começámos a barra a apanhar o ponto com a agulha assim. E para o lado do avesso, apanhamos assim por trás. Portanto, como isto é a parte do avesso do trabalho, vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos apanhar o ponto alto em relevo, assim por trás. Vou meter a agulha assim. Dei aqui por trás, apanham aqui a lã e fazem o ponto alto. A seguir, fazem um ponto alto sozinho. A seguir, laçada e o ponto alto, apanham por trás. Porque esta é a parte de trás do trabalho. E esta é a parte da frente. Eu, quando acabar esta volta toda com o ponto alto em relevo, a apanhar por trás, assim. E a seguir, um ponto alto, por cima do ponto alto, eu já volto. Estou a terminar a primeira carreira do ponto alto em relevo, do remato do casaco. Portanto, aqui vamos fazer o ponto alto em relevo, sempre do lado do avesso, apanhando pela parte de trás. Um ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo, um ponto alto em relevo, apanhando pela parte de trás. Chegamos aqui ao final, apanhamos aqui a correntinha. No meio da correntinha, levantamos aqui três correntinhas. E pela parte da frente, vamos fazer o ponto alto em relevo, apanhando o ponto alto em relevo pela parte da frente. Eu agora vou fazer as sete carreiras do ponto alto em relevo. E, quando terminar as sete carreiras, eu já volto com o trabalho terminado. Terminei o cardigan em crochê. Se gostaram, subscrevam o meu canal, Trabalhos Manuais da Di, façam like, compartilhem com as vossas amigas para ajudar o meu canal, cliquem no sino para receberem as notificações dos meus trabalhos, e até o meu próximo vídeo. Obrigada!